Tarde galera, vocês tão bom? Meio cansadão, parte da manhã pessoal, tava cortando as árvores E até uns tocos de árvores, nós tava tirando um... Os meninos cavocô em volta e nós cortando as raízes no motosserra pessoal Do que acaba com toda a folha do motosserra né, corrente e tudo Mas tem que fazer né, nós trabalhamos pra isso Aí depois do almoço agora eu tô com os caminhãozinhos basculantes aqui ó O caminhãozinho tá semi novo, chegou o fim do ano passado ó Caminhãozinho cabeceira, aí tô... Aqui é lugar de entulho ó, de galho, bagaceira Mas apesar de tudo, às vezes a gente tá cansado, baqueado, isso e aquilo Mas não reclama não, agradece ao nosso Senhor Jesus Cristo Agradece Todo dia que você levantar, só da gente tá enxergando, a gente tá ouvindo A gente tá podendo andar, às vezes uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali Mas agradece, louva a Deus Hora de deitar, hora de levantar, reza um pai nosso, reza uma Maria Pede aos companheiros que Deus proteja, não deseje mal pra ninguém não Que... oportunidade Deus dá Deus dá sempre, desde quando nós nascemos O que manda é... É a gente saber agarrar Falar pouco Falar muito pouco Ouvir mais Falar menos, né Ouvir bastante Tem coisas que você tem que engolir, ficar quieto, deixar passar Amanhã já é outro dia Né Nada como dizer meu velho pai Nada como um dia após o outro, né Uma noite no meio também, né Mas... Às vezes tem coisas que você fala agora, hoje Amanhã você já se arrepende Mas já foi Já magoou Já que lá a pessoa já sentiu Então... Vamos agradecer Entrega na mão de nosso Senhor Jesus Cristo Que Ele sabe o que faz E depois eu vou explicar pra vocês O porquê que eu tomei desanimado de gravar vídeo Disso, daquilo Mas... Fiquem com Deus Um forte abraço E tchau Obrigado